Marcelo Boioli. E nas primeiras horas desta quarta-feira, um homem de 32 anos foi baleado na praça do Jardim Iguatemi. Segundo informações, a tentativa de homicídio aconteceu nas primeiras horas, por volta da meia-noite e 20. Ele estaria na praça quando um VW Fox de cor vermelha se aproximou com indivíduos em seu interior. Os indivíduos desceram do veículo já atirando. O jovem foi atingido com um disparo na nuca e foi socorrido consciente para Santa Casa de Araraquara, onde segue internado para a remoção do projétil alojado. A polícia militar chegou a fazer buscas na região, mas os autores não foram localizados. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, já está no caso, na tentativa de encontrar esses criminosos que teriam tentado contra a vida desse jovem. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira por favor se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.